Hoje um vídeo breve, um vídeo rápido, vamos ver aqui um pequeno trailer do Android 12, beleza? Fica aí. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte galera, vamos assistir um vídeo rápido aqui, o vídeo tem 45 segundos, eu quero comentar um pouquinho, porque eu assisti alguns vídeos, outros vídeos, né? Tá aqui no canal do Android, beleza? Já vou deixar, ah não, já até deixou o like aqui, cortando tela cheia. 3, 2, 1, Klee. Bacana, olha. Legal. A musiquinha ficou o clima do vídeo mesmo, né? Rapaz, esse sistema ficou bonito, hein? Legal. Bacana. Legal, legal. Vídeo rápido, curto. Deixa eu voltar aqui, que é coisa que eu vou voltando mais algumas vezes, tá galera? Seguinte galera, Android 12 tá pra chegar em alguns aparelhos, não vão ser todos os aparelhos, vão ser compatíveis, fato. Creio que o meu celular aqui, que já tem um bom tempo, não vai receber, o meu celular é OnePlus 5, beleza? E o que acontece galera? O que dá pra perceber? Que o Android, ele ficou com uma cara assim, de customização assim, no máximo, sabe? A impressão que dá é que você vai trocar o papel de parede e ele já vai trocar as cores do seu sistema. E eu acho isso incrível, cara. Se tem uma coisa que eu gosto no celular é personalização, entendeu? Tanto que eu tenho aqui o Nova Launcher instalado, que às vezes eu tenho enjoado da carinha do celular, eu mudo a cara, eu mudo os ícones, eu mudo o padrão, entendeu? Eu acho isso muito legal. E o que dá pra perceber desse Android é exatamente isso, que ele vai tentar ficar assim, na sua cara. Pelo que você pode ver, vários tipos de ícones e tudo mais, uma atualização, assim, eu achei que foi uma atualização que vai criar um novo padrão e que eu acho que a galera vai curtir muito. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, ah, não gosta do ícone redondo, cara, muda, deixa o quadradinho, muda, deixa o formato de triângulo, não sei, entendeu? E as cores em tom pastel aqui tá muito bacana, cara, de verdade, tá muito atual isso aqui, entendeu? E pelo que parece também, o Google Maps vai ter umas atualizações bem pesadas que vai ajudar muito a galera também de personalizar, ah, preciso chegar em tal lugar, tal, não sei o que, o que vai ter na região. Parece que vai ter uma pegada mais profissional, podemos assim dizer, entendeu? Fora que uma outra coisa também que eu vi que eu achei interessante é o seguinte, o fato da privacidade. Eu tava vendo um rapaz mexendo assim no celular que ele falou assim, ah, tem a localização exata, por exemplo, você vai tirar uma foto, ele te mostra a localização exata de onde você tava, muitas vezes até a rua onde você tá, beleza? Você pode desativar essa localização exata, você pode deixar uma localização mais ou menos ali onde você tá. Então ele falou assim, ó, tirou a foto, mas tá em São Paulo, tirou a foto, mas tá na Zona Leste, entendeu? Não vai falar, tava em tal rua, tal dia, tal horário bonitinho, não, você pode mexer um pouquinho isso aí. E uma outra coisa bacana também, que eu achei legal referente à privacidade, ele, o Android ele vai te avisar, por exemplo, se tal aplicativo tá utilizando a sua câmera, cara. Então às vezes você tá mexendo no celular, você acha que não, o negócio tá ali, sei lá, às vezes tirando uma foto sua, tirando um print da sua cara, vai saber, não sei, entendeu? Então você vai conseguir também desativar essas coisas, enfim. Cara, de verdade, Android 12, eu estou ansioso pra ver, só que assim, pelo que dá pra perceber, ele vai ficar muito mais bonito nesses celulares que não tem essas bordas, né, meu amigo? Igual no celular aqui. No celular tem essa borda em cima e embaixo, então. Aí eu não sei se fica a mesma coisa, fica bonito, entendeu? Legal um celular com a tela toda, aí dá um outro charme, né, cara? Fica legal pra caramba. Eu queria muito, eu confesso pra vocês, eu queria muito trocar meu celular, só que... Tá funcionando ainda, tá rodando tudo do jeito que eu quero, então... Pensa comigo, eu não vou gastar dinheiro com isso agora, ainda mais nesse momento, né? Que a gente não pode ficar aí, né, gastando com coisas, né? Enfim. Galera, Android 2, estou ansioso pra ver, confesso pra vocês, estou muito ansioso pra ver. Com certeza não vai ter no meu celular, mas aí se precisar do celular de alguém e eu ver, eu já vou ficar um pouco mais satisfeito, beleza? E é isso. Galera, todo dia, 3 horas da tarde, tem vídeo, então se inscreva aí. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou.